Olá galerinhas, sejam todos muito bem-vindos no vídeo de hoje é Como conseguir o novo amuleto no B-Swarm Simulator Roblox Mas antes, deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos, ativem o sininho e bora lá Vou mandar um salve para NNCraft e Zenikira Bom, primeiramente vocês vão ter que completar a missão do RoboBacker para ele Vocês vão precisar pegar um Right Drive, um Red Drive, um Blue Drive e um Glitch Drive No canal tem um vídeo aí que eu mostro como consegue todos esses Drives Resolvi fazer esse vídeo pelo motivo que muita gente ainda tem dúvida Então bora lá Por enquanto, meu amuleto e o da amiguinha também é de Silver A amiguinha está tentando muito pegar o de ouro Bom, logo em seguida vocês terminaram de fazer tudo Vocês vão falar com o RoboBear Vão gastar um RoboPass para falar com ele E você seleciona sua Quest Seleciona as abelhas da sua colmeia E aqui você seleciona os Upilways E aí, como é que funciona? Aqui, a rodada vai depender do seguinte Rodada 5, rodada 10, rodada 15, rodada 20 e rodada 25 Se você completar a quinta rodada, você já vai estar garantindo um Bonze Amulet Kog Já se você completar a rodada 10, já vai estar garantindo o amuleto de Silver Se você completar a rodada 15, você já vai estar garantindo o Amuleto de Ouro É bem difícil, hein? Já vai começar a complicar Na rodada 20, que é muito difícil Você vai precisar completar a rodada 20 e você vai ganhar com o Amuleto de Diamante E o Supremo, que é na rodada 25 E vocês, quando completarem a rodada Vocês já podem até daqui, tipo, a garantir já o Amuleto Se vocês quiserem Mas não recomendo, continue tentando lá, né? Garantir mais prêmios também Ou talvez um Amuleto novo Então, pessoal, rodada 5 dá o Amuleto de Bronze Rodada 10, o Amuleto de Silver Rodada 15, de Ouro Rodada 20, de Diamante E a rodada 25, o Supremo E lembrando que a rodada 25 é o máximo Aí o jogador sai vitorioso Parabéns Então é isso, galerinha Vou ficando por aqui Tchau